Esse caso de Dani no sábado, rapaz, eu tava em casa, um sábado à noite, né Dani? De repente meu telefone toca e Andressa começa a chorar desesperada. Juca, me ajuda, Juca, me ajuda, Juca, eu tô aqui passando mal, Juca, socorro! E o que foi que teve? Mataram meu marido, mataram meu cunhado. Isso no bairro Dom Avelar no sábado à tarde. Ela tá aí com o Dani, o marido perdeu a moto no sábado de manhã, foi assassinado sábado à tarde, pegou a moto dela pra fazer buscas, a moto dela foi roubada também, uma PCX. E Dani, você tá onde agora, Dani? Bom dia! Vamos pra cima desse caso, o departamento de homicídios precisa correr atrás disso aí também, viu? Bom dia, Dani! Exatamente, Juca, bom dia pra você, ótimo dia a todos aí ligados no Alô Juca, né? TV Era Tu, tô aqui com Andressa, tô aqui com Dona Rose, que é a mãe do Rodrigo, que acabou morrendo também vítima aí desta tragédia aqui, é a Andressa, que é a esposa que você já entrevistou no sábado à noite, você ficou muito comovido com essa história, né Juca? Uma história macabra de duas pessoas, o Rodrigo Simas e o Ivan Evangelista. O Rodrigo tinha 28 anos, o Ivan tinha 32 anos, eles eram amigos, o Ivan é cunhado também da Andressa. Eles foram juntos atrás da moto do Rodrigo, que tinha sido roubada. A moto tinha rastreador e tava batendo a localização lá em Dom Avelá. Então, o Rodrigo pegou a moto da Andressa, esposa dele, pra ir atrás. Então, ele foi atrás da moto, né, que tava ali batendo a localização por causa do rastreador. Só que quando eles chegaram ali na rua dos Oratorianos, em Dom Avelá, eles foram alvejados por vários tiros aí disparados pelo Tribunal do Crime, pelo tráfico de drogas. E claro que a família quer justiça, a família quer uma resposta do departamento de homicídios. Só que além das mortes, Juca, os celulares foram roubados e as motos também. A moto do Rodrigo e agora também a moto da Andressa, que é a esposa. Ela tá muito nervosa, Juca, tava chorando bastante. Mas ela tá aqui pra poder falar com a gente sobre isso, né, Andressa? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Juca. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu não sei o que vai ser de mim, Juca. Eu não sei o que vai ser de mim. Tirar a vida de meu esposo, do meu cunhado, covardemente, Juca. Como pode ser isso, Juca? Cadê o governador do estado? Cadê, Juca? DHPP, Juca. Me ajudar, Juca. Não deixar ser mais um na estatística, dois, Juca. É duas famílias, Juca. Mais uma família hoje que chora, duas, Juca. Aí vai ser cada dia uma família, mãe. Matar no Tribunal do Crime, Juca. Não pode, Juca. Não pode. Tá tudo sendo acabado, Juca. Tudo acabando, Juca. Covardemente, tirando a vida de meus sonhos, Juca. Um pedido de coração limpo, Juca. Coração puro. Um coração puro, Juca. Um coração puro. O meu marido tem coração puro. Meu marido, todo dia, às seis horas da manhã, saia pra trabalhar, Juca. Meu marido me ligou, dez e meia da manhã. Vou pegar ele, que ele tinha acabado de ser assaltado. Com a voz afogante, Andresa, vem me buscar. Dando uma tracareja de São Marcos. Vem me buscar, rápido. Por favor, levaram minha moto. Levaram minha moto. Falei, calma, Rodrigo, calma, que eu tô chegando. Mas aí, minha moto tava emprestada, Juca. Meu cunhado. Ó, meu cunhado, Juca. Ó, meu cunhado. Aí, meu cunhado pegou e foi buscar no meu lugar, que eu liguei. Quando chegou lá, ele tinha expectativa da moto estar parada, porque a moto dele tinha bloqueador, como a minha tem também. E a localização tava dando lá, em Dom Avelar. Foi. Foi. E ele foi. Covardemente. Ainda chamaram meu esposo de ladrão, dizendo que era ladrão. Meu esposo não era ladrão. Meu esposo não é ladrão. Ladrão ganhado fácil, meu esposo não ganhava no fácil. Ele era motor Uber, né? Suava motor Uber. Ele era entregador de feijão, dia de domingo na peijoagem. Ele era o bom pedido, Juca. O bom pedido trabalhador. E prenda segunda-feira, o dia que ele me chamava pra praia, todo dia, cê arrume aí, eu vou fazer o corre. No Uber, ele vou voltar pra gente ir pra praia. E agora, Juca? E agora? Como vai ser, Juca? E agora? Quem vai fazer isso comigo agora, Juca? Acabou minha família. Acabou a gente te abrindo em casar, Juca. A gente ia casar no crime, Juca. E agora, meu Deus? E agora, meu Deus? Voltar pra casa, Rodrigo, por favor. Voltar pra casa. Voltar pra casa, eu quero justiça. Governador do Estado, Jerônimo. Não deixa mais duas famílias chorar, Juca. Ô, Juca, velho, por favor, Jerônimo. Por favor. Por favor. Por favor. Jerônimo, o que é isso, Jerônimo? Ajuda as famílias, Jerônimo. Bota esse policiamento na rua. Cuida do seu povo, Jerônimo. Até quando? Até quando? Cuida do meu irmão vai chorar? Cuida do meu irmão vai chorar. Juca, essas duas execuções aconteceram na tarde do sábado. A Andressa estava contando aqui que o Rodrigo teve a moto roubada na manhã do sábado. Ligou pra ela desesperado. Só que a moto dela estava com o cunhado, com o Ivan, que também morreu, que também foi executado. Então, Ivan pegou o Rodrigo e os dois foram atrás da moto em Dom Avelar, porque como ela estava explicando, a moto tem bloqueador, tem rastreador, estava dando lá a localização. Só que aí traficantes de lá executaram os dois em plena luz do dia na tarde de sábado. Como é que pode? Duas vidas perdidas na tarde de sábado. Então, é isso que ela está cobrando, né? Que justiça seja feita, que a polícia civil investigue, pegue imagens de câmeras de segurança do trajeto, da rua, para identificar quem foi que matou o Rodrigo Simas, de 28 anos, e quem matou também o Ivan Evangelista, de 32 anos. Essas duas mortes não podem ficar sem respostas. Então, os assassinos do Rodrigo e do Ivan precisam ser presos. É isso que a família está pedindo aqui. A delegacia também aí de furtos e roubos de veículos precisa ir atrás dessas duas motos que estão com os criminosos, né? Para isso, as motos não foram localizadas, nem os aparelhos de celular. Não, não. Teve informação ainda da moto. Ontem recebi informação dizendo que a moto estava no local. Chegou ao local, não estava a moto. Disseram que estava onde? Castelo Branco, foi? Castelo Branco, etapa 2. Aí pegou e foi a viatura. A viatura foi para lá ver. Andressa? Andressa, a moto não estava, andou a rua toda. Andressa, me ouve. Escuta, Juca. Olha, Andressa, eu estive com você no sábado, lá no ML aqui de Salvador. Acompanhei o drama, o sofrimento, não é fácil. Você só tinha o seu marido aí, o Rodrigo, né? Vocês dois aí na luta, na correria, e você perdeu o seu marido. Era eu e ele, Juca sempre, Juca. Era eu e ele. Seu marido era moto Uber, rodava aplicativo. Trabalhava de dia, trabalhava à noite para botar o pão na mesa. Para sustentar a família. Fiquei sabendo que tem um tal de Tiago do Dom Avelar, isso aqui eu estou falando. Tiago do Dom Avelar, que está abordando os motociclistas lá, está metendo bala em pai de família. É um tal de Tiago, conhecido como Mandari. Cabeça cara. A polícia precisa ir para cima, gente. Mais duas vítimas dessa violência, dessa guerra. Então, departamento de homicídios, atenção secretaria de segurança pública, tem que caminhar para cima do tráfico. E ele, aí me perguntaram, Juca, como é que pode o cara entrar no Dom Avelar, na boca, atrás da moto, né? Ele não percebeu que estava correndo risco. Meu amigo, o cara perdeu a moto, não tinha seguro, ele estava querendo recuperar a moto dele, independente do perigo, do risco. Na hora, ele não pensou nisso, né Andressa? Ele não pensou, ele queria ir atrás da moto, recuperar a moto dele, porque a moto tinha rastreador. E deu lá. Então, na cabeça dele, pô, eu vou chegar no Dom Avelar, vou encontrar minha moto, e aí eu peço a polícia. Mas, infelizmente, o tráfico pegou, e o tráfico meteu bala. O que é que vai ser, Andressa, agora, de sua vida, ser seu marido, que era seu porto seguro? Seguro, meu amigo, eu acho que é um homem do coração bom, do coração puro. Que não tem quem falar de Rodrigo, não tem quem falar de Rodrigo, do coração puro. Menino bom, Juca, eu nunca vou esquecer do meu esposo. Ele, quando eu olhava pra ele, e o Rodrigo, eu não também, seja forte, Andressa, tô com você. Quem vai me chamar agora de minha morena, Juca? Dê! Dê, já almoçou, Dê! Volta pra casa! Vem almoçar comigo em casa, Dê! Eu não trabalho ali, me pedindo pra ir pra casa. Volta pra casa, Rodrigo, coma só hoje. E de noite a gente chanta junto, por favor. Ai, Juca, tá doendo tanto. Cadê Secretaria do Estado pra ajudar, Juca? Secretaria do Estado, Juca, pra ajudar a gente, Juca. Juca, tá doendo muito, Juca. A volta da minha esposa tá doendo muito, Juca. Minha vista não tá caindo, Juca. Eu quero justiça, Juca. Eu quero justiça, a única coisa que eu peço é justiça. A justiça! Rodrigo tinha um coração bom. A mesma coisa que eu peço é um coração bom. Morreu como homem, Juca. Morreu trabalhando, Juca. Ele morreu trabalhando. Ele morreu trabalhando, Juca. Oh, Deus. Por que fizeram isso comigo, Juca? Por que, Juca? Não foi uma dor, não. É duas dores, Juca. Eu tô sentindo. É duas dores. Duas dores. Não sei o que vai ser de mim agora, sem meu esposo, Juca. É que agora ele morava comigo, Juca. Ele morava comigo, Juca. Todo dia, seis horas da manhã. Ele saía pra trabalhar. Se tivesse hoje chovendo, se ele estivesse rodando, ele ligava pra mim. Da onde? Mô, pra casa que tá chovendo. A bicha tá ruim, Andressa. Eu vou pra casa, eu vou pra casa. Marcelo. Rodrigo era um homem que quando dava seis horas, sete horas, eu ligava pra ele, ele rodando, trabalhando. Venha pra casa, Rodrigo. Você sabe que eu não gosto de que você rode de noite, você sabe. Venha pra casa, é muito perigoso. Você tá ouvindo aqui, tá postando na televisão. Roubo de moto. Eu falava ele direto, eu roubo de moto. Eu bolava. E ele me escutava sempre, Marcelo. Sempre ele me escutou. Quando no sábado ele ligou pra mim, na última vez, duas horas, a única coisa que eu pedi ele, venha pra casa, eu tô com você, por dez e que... Por que dez e vinha, você sabe disso. Como você brilhava pra mim e falava, você é dez, você é uma mulher foda. O seu último contato com ele foi no sábado que horas, Andressa? Duas e doze. Duas e doze é a última mensagem. Eu pedindo ele, volta pra casa, não entregava mais. Não entregava mais, Juca. A mensagem não chegava mais pra ele. Olha, você sabe... Meu sonho falou que meu cunhado, uma hora tinha descansado. Volta pra minha imagem a foto. Quem matou o marido dela? Eu tenho a foto dele aqui. Está sendo procurado pela Secretaria de Segurança Pública. É carta, faz parte do baralho, né? Da Secretaria de Segurança. Tiago de Souza Pinto. Manjari, oitão, Tiaguinho. Ele é o 01 do Dom Avelar. Esse daí é o 01 do bairro Dom Avelar. Tiaguinho, também conhecido como Manjari. Cabeça cara. Eu soube que tem muita moto roubada lá. Batalhão Apolo precisa sacudir o Dom Avelar, hein? Atenção, Batalhão Apolo. Polícia civil. Esse cara matou dois homens no sábado. O tráfico é dele lá no Dom Avelar. E a polícia precisa caminhar. Juca, vamos pra cima. Matou dois homens. O Rodrigo, o trabalhador. Olha só a situação da esposa de Rodrigo aí, Andressa. Olha só a situação dela. Deixa ela falar aí, vamos ouvir. Juca. Oi. Eu confio em você, Juca. Eu confio em você, Juca, do seu público. Eu confio, Juca, me ajuda, por favor. Juca, por favor, me ajuda, Juca. Por favor, por favor, Juca. Não deixa ser mais uma estatística, Juca. Por favor, eu quero justiça. Eu quero justiça. Rodrigo, vou parar, homem. Homem, Juca. Todo final de ano a gente viajava junto, Juca. E agora, Juca? E agora? O ano todo trabalhava e só era do nosso tempo chegar. E agora? Acabou tudo, a gente tinha tanto plano, Juca. Tanto plano, tanto plano. Por favor, eu convido a sua audiência, Juca. Eu convido em vocês, Juca, me ajuda, por favor. Tinha seis anos juntos, né? Eu tô sem cabeça, banana, Juca. Três, três. Três anos, Juca. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Você viu o desespero dessa mulher. E eu falei, Andressa, vamos pra cima. Vamos pra cima. Eu vou cobrar da polícia. Eu vou mais tarde terminar aqui. Eu vou no Dom Avelar. Vou pegar uma equipe aqui. Vou descer. Vamos atrás das motos. E vamos atrás desse tal do Tiaguinho aí. Manjari. O tal do Tiago. Esse cara precisa ser preso. Se tiver armado e reagir, é pau. É daquele jeitão também. Se ele tiver armado e reagir, é cartuchada nele. Aí é o 01 do tráfico no Dom Avelar. Olha, a cidade hoje amanheceu desse jeito, ó. Eu volto já já com vocês aí. Obrigado.